Irmãos e irmãs, bem-vindos ao TopaTudo por Diego no especial RENCH. Pra quem não sabe, esteve em cartaz no último ano com RENCH, o musical que mudou a Broadway no teatro Frey Caneca interpretando a drag queen Angel Dumont Chouinard. Amor, conte em amor. Você quer saber um pouco mais da história? Tá aí um pouco de Ingrid Geiger, a nossa mimi, explicando. RENCH é o seguinte, oito amigos numa noite de Natal. O que acontece? Eles não têm dinheiro pra pagar aluguel porque eles são artistas e artistas dependem de muita coisa. E aí um dos amigos dele que eram super amigos decidiu casar com uma pessoa super rica que agora quer comprar a casa deles e eles não tem onde morar. Então esse é o grande conflito da história de RENCH, que RENCH quer dizer aluguel em inglês. Segundo o Luiz, o produtor, o número 13 chama muita atenção pra vídeos como esse de YouTube. Então eu resolvi não fazer apenas bastidores de RENCH e sim 13 fatos interessantes e nunca descobertos sobre os bastidores de RENCH, o musical que mudou a Broadway. Primeiro, eu recebi a minha ligação na Brigadeira Luiz Antônio, mais precisamente no Western, mais precisamente com uma casquinha mista na minha mão. Segundo fato, mas a primeira conversa sobre o assunto foi no camarim de Cazuza, o musical, na cidade de Paulinha, onde estávamos eu, Thiago Machado, André Dias e Bruno Narche numa sala de todos falamos juntos. Qual o musical que a gente compraria pra fazer, que a gente seria louco pra fazer? RENCH, o musical. Quase toda essa banda fez Cazuza, o musical. Inclusive nosso diretor musical, Daniel Rocha, e eu, e Bruno Narche. Pode ir, sim. Três. Três. A primeira leitura de RENCH musical foi em 2015, e na primeira leitura alguns personagens estavam invertidos, de modo que você poderia ter, por exemplo, Miria Ruiz interpretando o Mimí. Oi, gente. Olha aí, olha aí. Inclusive existe um áudio dela cantando All Tonight. Quatro. O figurino da Angel é do Fawzi Hatten, e as referências para esse figurino são MC Linda Quebrada, As Bicha Ficou Maluca, E a Candy Melody da Banda War. Arregaçada. Cinco. A ideia do cabelo rosa foi minha e foi muito próxima da estreia. Nosso visagista Leopoldo Pacheco testou no meu cabelo primeiro a tinta azul. Só que o meu cabelo é muito escuro. A tinta azul não pegou, teve que fazer com branco e rosa. Essa tinta demora mais ou menos em média cinco, seis, sete, oito, talvez minutos para sair, e deixa o banheiro assim. Isso aqui, ó, tá vendo? Rosa. É o meu cabelo. Fazer o quê? Seis. Entre maquiagem e caracterização da Angel, são quarenta minutos gastos nessa brincadeira toda. Tem uma troca de três minutos, que é a primeira troca de garoto para drag, e tem uma outra troca de menos de um minuto, que é quando eu saio do Seasons of Love para entrar de drag Pussy Galore no ano novo. B. Os figurinos, que eu tenho a ajuda de uma camareira incrível, que me ajuda a fazer as trocas. Atenção, eu emagreci nove quilos para fazer a Angel, desde o Fierro. Mas não foram só quilos, foram músculos também. Então todo mundo que comenta nas minhas fotos, está tão magrinho, tem razão. Mas agora eu acho que eu vou conseguir recuperar. Com quem tu lhes dá de parabéns? Bye bye. Oito. O número original de Today For You tinha uma fita de RD, copos de cristal onde eu passava o dedo na borda e tocava uma música, uma quita de pelúcia, cigarro e um leque imenso chinês. Caiu tudo. Não deixaram nada, mas eu fazia tudo. Nove. Eu e Ingrid Geiger religiosamente bebemos água do Renan, nosso tecladista, todo dia antes de começar a peça. Eu e Ingrid Geiger, nossa bebê, começamos a peça aqui. Dez. Pra quem me perguntou, Diego, como é que você não cai desse salto? Esses sapatinhos aqui, olha o tamanho dessa brincadeira aqui, ó. Ah, eu nunca caí, mas saiu do meu pé. Duas vezes. Na primeira ocasião ele saiu e eu usei todo o meu repertório de RuPaul que eu tinha na vida e me joguei no chão tipo suicídio. O que é o suicídio? Isso aqui, ó. Mentira, mas isso aqui não. Mas é tipo... Eu não vou conseguir mostrar. E da segunda vez eu fui imitar o Mauro Souza. O grande conhecido Mauro Souza. Que nós sabemos quem é. Eu recebi umas mensagens estranhas do Mauro Souza. O Mauro quer fazer uma três. E fiz assim... Né? O que eu faço pra imitar é quando ele faz com a perninha assim. E o salto voou. Vum, 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 vum. E caiu exatamente na minha mão. Giraia! Onze. Toda vez que a Mimi canta... Meu corpo fala comigo e pede perigo. Eu, na verdade, estou de costas no grupo de suporte. Vou matar. Olhando pro Thiago Machado e eu dublo. Meu corpo fala comigo e eu faço... Pede petisco. Com a mãozinha aqui. Toda vez. Doze. Fernanda, a produtora. Sim, você acertou. No Santa Fé eu faço sim uma alusão à Inês Brasil. Alô, alô, graças a Deus. Alô, alô, graças a Deus. Alô, alô, graças a Deus. Treze! E essa é sua fita. Holy shit. No Love Bohème, eu e Mira... Eu sou a Mia Ruiz, melhor amiga do Diego Montez, barra e pã. Originalmente criamos ao nascer do meninozinho de Belém falar... Olha o nariz! Sem som, evidentemente, porque estamos em ranch. Mas fazemos essa brincadeirinha. Quando a Tuana assumiu o personagem, nós continuamos com essa brincadeirinha? Pois ela ainda era conveniente. Tome parente, sempre expressiva, com seu sorriso anipulador. Sim! Até o presente momento, eu fui o único do elenco inteiro que não errou a letra. E eu canto Today For You. E eu canto Today For You. Aplausos, por favor. Na minha segunda entrada de drag no segundo ato, no ano novo B, Pussy Galore normalmente entraria com o maçarico, como é dito no texto, na verdade. Só que o maçarico nunca deu leitura. E era uma coisa com fogo. E a diretora sabe que quem fazia a Andy era o Diego Montez. Pensou duas vezes, para a segurança das pessoas. Nessa cena da Pussy Galore, normalmente eu faço um risco azul proposital com um batom. Daqui até aqui, pra que a Ingrid Gagher perca a fala e ria descontroladamente. Infelizmente, nunca aconteceu. Contact é a minha cena favorita. Eu tô aqui pensando como que eu vou justificar o que ela é a minha cena favorita. Então eu vou falar no sentido mais superficial. Uma vez que eu saio, choro dois minutos depois que eu saio e lavo o meu rosto, você que ia assistir a peça vai entender o porquê, eu desço e encontro o quê? O catering. Esse momento é muito importante, porque depois que eu... Eu só veio tacar, ó. Patrocínio Dona de Rola. Ao todo eu conheci sete Angels de sete montagens diferentes. Brasil. Mentira. Quais são os países? Brasil, eu. Broadway of Broadway, Panamá, Argentina, Austrália, Itália e México. Mas isso é papo para o próximo vídeo. Porque semana que vem vai ter especial Angel. Por que especial Angel? Porque vai ter a participação internacional e especial de algumas dessas Angels, dessas outras montagens internacionais. Que incrível. Olá a todos. Oi. Olá, meus amigos. Além disso, o Caíque Sarias é o meu cover e ele arrebenta. A gente filmou um pouco dos bastidores, dos ensaios dele de cover. A gente vai dividir um pouco com você na semana que vem. Dá oi para as pessoas do meu canal, Caíque. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, clicar no sininho e esperar pela parte 2 que está muito legal. E é isso. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.